Oi, não, eu tô aqui no centro de Abreu, não, eu tô aqui no centro, é pra ir pra onde? Meu Deus do céu, bem boa, né? Mais apastado possível, beleza Olha, peraí, eu tô indo já, é porque eu tenho medo de moto, tá ligado? Vai devagarzinho, beleza? E aí, quem foi? Quem foi? Quem foi? Um pouquinho? Beleza, vamos lá Não quero não É, meu irmão, de novo